Olá, mais um Papo de Domingo hoje. Hoje eu tô sozinha aqui, né? O Serginho tá no seu mais do que merecido descanso, mas eu recebi um convite muito especial do nosso convidado pra gente fazer uma sessão de lembranças. Hoje o nosso Papo de Domingo vai ser um Papo de Domingo especial sobre as memórias do nosso amigo convidado, Valdeci Oliveira. Vamos lá? Então, como é que vai nosso convidado? Hoje eu tô aqui sozinha, né? E aceitei aí o teu convite pra gente conversar um pouco sobre as tuas lembranças, né? Essa daqui, por exemplo, que eu tô vendo, é algo de futebol. Conta um pouquinho pra nós aí. Essa aqui, eu era do Sindicato Metalúrgico. Aqui vocês estão criancinhas aqui. Eu tô escondida atrás do troféu. Atrás do troféu tão pequeno. Eu tô menor que o troféu. Esse aqui eram os torneios que a gente fazia do Sindicato Metalúrgico, né? Esse aqui é o mais simbólico de todos, né? Porque esse aqui foi o único material que eu usei na minha campanha de vereador em 1988. E nós acabamos saindo, aceitando o desafio da Secretaria da Vereadora. Acabei indo. E esse panfleto, que era frente e verso, né? Só isso aqui, nada mais. Esse foi feito com xerox. Fazia o xerox. E esse xerox, que é esse material aqui, exatamente como tá aqui, ele era entregue pras pessoas no dia a dia, de casa em casa. Então, isso aqui é história. Eu tenho muito orgulho de ter feito essa caminhada. Aliás, fazendo uma nova história era a frase. Isso daqui demonstra que é questão da história. É questão de boa vontade, das pessoas saberem que podem confiar naquela pessoa mesmo. Nessa época, a gente não tinha condição nenhuma. Eu andava de a pé na cidade, de ponta a ponta, né? Da Tancredo à região norte, de noite, de a pé, com uma pastinha com material dentro. Não tinha dinheiro pra passagem do ônibus, com muita dificuldade. Isso é história. Então, pra mim, isso aqui foi o início de tudo. Do ponto de vista da política. Lógico que depois eu fui reeleito vereador em 92, às vezes é bom dizer, com 4.030 votos. Em 92, isso foi uma grande votação. Por causa dessa votação, eu acabei sendo candidato a deputado federal em 94, ficando em primeiro suplente e assumindo logo em seguida, em 97, com deputado federal. Inclusive, aqui tem um pouco daquilo que eu fiz com deputado federal. Esse livro aqui é um pouco de todos os meus pronunciamentos, projetos, a ideia que eu fiz com deputado federal. Em 98, eu fui reeleito deputado federal e acabei, em 2000, sendo chamado pra ser candidato a prefeito aqui na cidade. Na metalurgia, a prefeitura, porque eu era um metalúrgico, que eu ia assumir na prefeitura. Tive muito orgulho de ser prefeito oito anos da cidade. Então, aqui, na verdade, tem um pouco de cada uma dessas passagens, dessas histórias, de todas elas. Aqui, essa foto pra mim é simbólica, porque aqui é a foto dos meus companheiros e parceiros da luta sindical, também dos metalúrgicos da Maria. Então, foi uma história que me deixa muito feliz. Eu tenho certeza de que tudo isso demonstra o quanto o povo, o quanto a sociedade, o quanto as pessoas foram generosas comigo nesse período. Ali também tem uma foto que eu acho que é bem simbólica ali, a foto da posse caminhando da Câmara em direção à prefeitura. Então, eu acho que tem um pouco de tudo. O jornal também, ali tem alguns recortes do jornal, das eleições, de prefeito, da primeira, da segunda. Essa daqui, bem marcante. Essa aí, capta o jornal. O Valdecer é bicampeão. Parece que eu tinha sido ganhando futebol. É muito legal, assim, ter toda essa memória, né? Essa aqui, com a cidade nas mãos. Era uma foto que me deram de presente. Tem até hoje. Tem até hoje, né? Essa é uma marca. Em todos os lugares, qualquer mandato que eu tenho, em qualquer escritório que eu tenho, essa foto está na parede. Que é a minha querida Santa Maria. Para nós finalizarmos a nossa conversa, eu acho bem legal aqui. É a questão de quando tu foi prefeito, tu ganhou o prêmio Prefeito Amigo da Criança, né? Ah, isso é muito legal. Eu muitas vezes encontro pelas vilas, pelos bairros aí, já adultos, mães. Ah, eu lembro de ti quando eu era prefeito amigo da criança. Eu ganhei esse prêmio da Brinque, né? Na verdade. E foi para mim um orgulho. Foi em 2004, né? Prêmio Prefeito Amigo da Criança. Isso aqui foi uma coisa marcante também na nossa vida. Até hoje, muita gente lembra disso. Acho que tudo tem um pouquinho de história, de porquê, né? Aqui tem pedacinhos da história dessa caminhada de quase 40 anos, né? De luta e de compromisso, de humildade, de respeito, de dignidade. Mas, principalmente, lutando por democracia e respeitando quem pensa diferente. Eu tenho muito orgulho, né? De um pouco fazer parte dessa história e de ter participado de muita coisa aqui, que está aqui em cima dessa mesa, mas que também está marcado aí, né? Tanto na cidade quanto no estado afora, que é a marca que tu deixou para todas as pessoas que tu conseguiu fazer a diferença e conseguiu mudar a vida delas. Toda esta parte das histórias que estão colocadas não são histórias construídas apenas pelas minhas mãos ou pela minha cabeça. São histórias construídas com muita gente, com muitas ideias, com muitas mãos, com muitos parceiros e parceiras, com muitos homens e mulheres que doaram sua vida na caminhada. E a gente não pode esquecer da história, porque história é vida, história é reconhecimento, história é cultura, história é ajudar a mudar o país e o mundo. Muito obrigada, então. Um abraço. Então ficamos com mais um Papo de Domingo. Curtam, compartilhem, comentem, falem se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Obrigada e até a próxima.